Olá amigos, tudo bem? Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Carvalho, se é que alguém ainda não me conhece. E na noite de hoje nós vamos trabalhar com os olhos voltados, principalmente para você que vai enfrentar daqui a alguns dias a prova do ISS de Campinas. Você vai fazer a prova do Auditor Fiscal de Tributos Municipais de Campinas, prova que vai ocorrer no dia 15 de setembro, ou seja, daqui a 12 dias. Então já até adianto para vocês que além deste encontro de hoje, já adianto que faremos mais um próximo encontro exatamente daqui a uma semana, na terça-feira da próxima semana. Esta prova vem cobrando, a banca responsável é a VUNESP, vocês sabem disso, e ela vem cobrando muitas questões das disciplinas exatas, matemática financeira, financeira, estatística descritiva e inferencial e o raciocínio lógico propriamente dito. 18 questões de exatas nessa prova, muita coisa, tá? Ou seja, as exatas se tornaram, sem sombra de dúvidas, vocês reconhecem isso também, se tornaram matérias decisivas para a sua aprovação neste concurso. Então hoje vamos trabalhar uma pequena lista com seis questões para a gente ir dando uma relembrada em conceitos importantes das três disciplinas, tanto da matemática financeira, quanto da estatística, quanto do raciocínio lógico, ok? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e vamos começar aqui. Eu espero que vocês tenham tomado a lista, espero mais ainda que tenham tentado antecipar a resolução das questões, mas vamos fazer juntos a partir de agora, vamos juntos, vamos lá, questão número 1, Unesp 2019, e esta questão diz assim, os salários de todos, todos, os 160 funcionários de uma determinada carreira de nível médio em um órgão público apresentam um coeficiente de variação igual a 20%. Já sabemos que esta é uma questão de estatística, porque surgiu aqui o conceito de CV, o coeficiente de variação, ok? Quando ele disse que estes salários são os salários de todos os funcionários daquele órgão público, então você já entende que não se trata de um conjunto amostral, e sim de um conjunto populacional. São todos os funcionários. Ok, continuando a leitura da questão, ele diz assim, Sabe-se que a soma dos valores desses salários elevados ao quadrado é igual a 4.160 vezes 1.000 elevado ao quadrado. Opa! Olha que informação bacana. A soma dos valores dos salários elevados ao quadrado. Você já está aí pensando de que maneira vai utilizar esta informação aqui na nossa resolução. E aí a questão pergunta, o valor do respectivo desvio padrão do conjunto vai ser igual a quanto? Ótimo! Vamos começar então anotando os dados da questão, ok? O enunciado começou falando que Nzinho, número de elementos do conjunto, é igual a 160. E vamos colocar aqui, ó, é um conjunto populacional. Não se trata de uma amostra. A questão também nos revelou que o CV, coeficiente de variação desse conjunto, é de 20%. E 20% a gente já trata aqui, na notação unitária, 0,20 ou 0,2. Tanto faz. A próxima informação denunciada nos disse que o somatório dos quadrados... Opa! Olha aí, ó! Dos quadrados dos salários. Os salários, gente, são os elementos do conjunto, que a gente costuma chamar de XI. Então, o somatório de XI ao quadrado. Olha aí, ó! A soma dos salários elevados ao quadrado é igual a 4.160 vezes 1.000 elevado a 2. Olha aí! Vamos trabalhar essa parte aqui, vamos trabalhar aqui com o tal do 1.000 elevado a 2. Ora, nós sabemos que 1.000, nós sabemos que 1.000 é 10 elevado a terceira potência, ok? 10 ao cubo. Se eu quero colocar 1.000 elevado ao quadrado, então é como se fosse 10 ao cubo elevado ao quadrado, que obviamente, pela propriedade da potência de uma potência, repete a base, multiplicam-se os expoentes, 3 vezes 2, 6. Ou seja, nós vimos aqui que o somatório de XI ao quadrado ficou igual a 4.160 vezes 10 elevado a sexta potência. Deixa aqui guardada esta informação que foi o próprio enunciado que nos apresentou, ok? Foi o próprio enunciado que nos apresentou. E aí, professor, ele quer saber quem é o desvio padrão desse conjunto. Ele quer saber quem é o desvio padrão desse conjunto. Então, vamos começar trabalhando aqui com a informação referente ao CV, ao coeficiente de variação. Vocês certamente estão lembrados que o coeficiente de variação, também chamado de dispersão relativa, é igual à dispersão absoluta, desvio padrão, em relação a alguém, e este alguém é a média aritmética. Ora, como a questão quer saber o valor do desvio padrão, isolando o desvio padrão dessa igualdade, teremos que o desvio padrão vai ser o produto entre o coeficiente de variação, CV, e a média aritmética do conjunto. Sendo que o valor do CV foi revelado. A questão nos diz quanto vale. Vamos deixar, então, guardado aqui, ó. Desvio padrão do conjunto vai ser... Quanto é o coeficiente de variação? 20%, 0,2, vezes a média aritmética do conjunto. Vamos deixar isto aqui guardado para daqui a pouco, ok? Vamos deixar isto aqui guardado para daqui a pouco. E agora, professor, para onde é que eu vou me deslocar para chegar aqui ao meu objetivo? O seu objetivo é calcular o desvio padrão desse conjunto. Então, o que é que você vai fazer, obviamente? Você vai colocar no papel a fórmula, a fórmula do desvio padrão. Desvio padrão o quê? Populacional ou amostral? Desvio padrão populacional. Agora, olha aqui para mim, por favor. Você, eu quero crer que você já estudou comigo aqui no Olá, Amigos. Você já fez o curso regular de estatística descritiva comigo. Eu quero crer que sim. Porque se você fez, você vai se lembrar que eu disse, olha, gente, não podemos ficar apenas com aquela fórmula menorzinha do desvio padrão. Pelo contrário, temos que aprender a fórmula desenvolvida e aplicar, utilizar a fórmula desenvolvida do desvio padrão nas nossas resoluções, porque, embora ela tenha a aparência meio assim assustadora, é uma fórmula um pouco maior, ela é o caminho de atalho das resoluções que exigem o cálculo do desvio padrão. Vou falar de novo. A fórmula desenvolvida do desvio padrão, que é um pouquinho maior, é o caminho do atalho. Esta é a grande ilusão de ótica na estatística descritiva. Ok, gente? Temos que usar a fórmula desenvolvida. E se você não utilizasse a fórmula desenvolvida nesta resolução, você não chegaria ao resultado. A questão queria a banca Vunesp. Queria que você conhecesse a fórmula desenvolvida do desvio padrão, que muitos autores, outros, chamam de cálculo simplificado do desvio padrão. Eu prefiro chamar cálculo desenvolvido. Vamos lá. Coloca no papel a fórmula e a fórmula diz assim, raiz quadrada de 1 sobre n. Aqui não vai ter o menos 1 no denominador, porque não é um conjunto amostral. É um conjunto populacional. Somatório de xi ao quadrado. Opa, olha aí, aquela informação que foi apresentada pelo enunciado. Somatório do quadrado de xi menos, abre parêntese, somatório de xi, este aqui elevado ao quadrado, sobre n, fecha colchete, fecha raiz. Pois bem, quando o conjunto é populacional, quando o conjunto é populacional, a gente pode, se quiser, multiplicar esta fração aqui, do parêntese que está do lado de fora, com as duas parcelas do colchete. Fazendo isso, como é que ficaremos? Raiz quadrada de, olha lá, 1 vezes esse numerador, é o numerador somatório de xi ao quadrado sobre n, menos, quando você multiplicar o parêntese aqui, a fração do parêntese pela segunda parcela, o numerador vai continuar somatório de xi elevado ao quadrado. E o denominador vai ficar n vezes n, vai ficar n ao quadrado, ou seja, você pode colocar tudo dentro do parêntese e um único expoente 2 aqui fora do parêntese. Então vai ficar assim, ó, somatório de xi sobre n, está vendo que esse n aqui é elevado ao quadrado? Eu joguei esse expoente lá para fora do parêntese. Vejam que o n também está elevado ao quadrado, ok? Ótimo! Se você prestar um pouquinho de atenção, vai perceber que esta fração aqui, ó, somatório de xi sobre n, representa ninguém menos do que a média aritmética do conjunto. Ou seja, ficamos assim, ó, desvio padrão é igual a raiz quadrada de, tá? Raiz quadrada de somatório de xi ao quadrado sobre n, menos, menos quem? A média aritmética do conjunto elevado ao quadrado. É por isso que se diz que se o conjunto é populacional, o desvio padrão é a média dos quadrados menos o quadrado da média. De novo, desvio padrão é a raiz quadrada de, de quem? Da média dos quadrados menos o quadrado da média. Ótimo! E agora, professor? Agora vamos lá. No lugar de S, desvio padrão, nós vamos substituir por quem? Por aquele resultado ao qual havíamos chegado anteriormente. 0,2 vezes média aritmética. Opa! E aí vai ficar assim, ó. 0,2 vezes média aritmética é igual, aí você repete, ó. Você repete. Somatório de xi, somatório de xi ao quadrado sobre n, menos o quadrado da média, x barra elevado ao quadrado. Ótimo! E agora? Agora eu quero, eu quero que esse sinal de raiz bem aqui desapareça. Ora, como ele está dentro de uma equação, dentro de uma igualdade, para que esse sinal de raiz desapareça, eu vou ter, obviamente, que elevar ao quadrado os dois lados da equação, para que a equação permaneça valendo, tudo que você fizer com o lado esquerdo dela, tem que repetir com o lado direito. Então, o que é que fizemos aqui, ó? Elevamos ao quadrado dos dois lados. Quanto é 0,2 elevado ao quadrado? 0,04. 0, vamos lá. 0,04 vezes. Quanto é x barra elevado ao quadrado? x barra ao quadrado vai ser igual, Agora, tirando o sinal de raiz quadrada, vamos ter, olha aí, somatório de x i ao quadrado sobre n, menos x barra ao quadrado. Menos x barra ao quadrado. Vamos isolar, vamos colocar todo mundo que for x barra, média aritmética, para o mesmo lado da equação. Então, esse x barra ao quadrado, ele está aqui negativo, ok? Ele está aqui negativo. Eu vou mudá-lo de lado, e ele vai para o lado esquerdo, só que agora somando. Como é que vai ficar, então? 0,4 x barra ao quadrado, mais 1 x barra ao quadrado. Ah, professor, vai ficar, ó, 1,04 vezes x barra ao quadrado é igual ao somatório de x i ao quadrado sobre n. Perfeito. Por enquanto, tudo ok. Tudo ok. E agora? Agora vamos pegar exatamente esse resultado aqui ao qual chegamos. Vamos continuar essa conta na próxima tela, porque aqui já acabou. Vou repetir, ok? Vou repetir onde já havíamos parado. 0, 1,04 x barra ao quadrado é igual a somatório de x i ao quadrado sobre n. E agora? Agora eu quero isolar, eu quero isolar x barra. Então eu vou passar este 1,04 que está multiplicando, vai passar para o lado de lá, dividindo, e aí teremos que x barra ao quadrado vai ser igual somatório de x i ao quadrado sobre n, ó, vezes 1,04. 1,04 mudou de lado e obviamente que foi dividindo, ok? Agora já podemos fazer o quê? Já podemos substituir esse somatório aqui do numerador pelo valor que foi dado pela própria questão. A questão nos diz quanto vale o somatório de x i ao quadrado. Então vamos ter o seguinte, olha lá, gente, ó, x barra ao quadrado é igual, numerador 4.160, 4.160 vezes 10 elevado a 6ª. Estão lembrados, né, que nós trabalhamos a historinha do 1.000, né, 10 elevado a 6ª. Dividido por, vamos lá, quem é o nzinho? 160. 160 vezes 1,04. Aqui você vai começar a fazer contas. Quando você se aperceber, ó, o 4.160, este zero aqui você pode mandar com este. Aí você pergunta, será que 416 é múltiplo de 16? Faz a continha e percebe que sim, tá? 416 dividido por 16 dá igual a 26. Vamos cortar, ó, cortou lá em cima com aqui embaixo, ficamos com 26 lá em cima. Então ficou assim, ó. Ficou assim agora, ó. x barra ao quadrado é igual a 26 vezes 10 à sexta, é sobre 1,04. E quando você faz esta conta bem aqui, ó, 26 dividido por 1,04, você chega exatamente a 25. x barra ao quadrado é igual a 25 vezes 10 elevado à sexta potência. Olha aí, mas eu não quero saber x barra ao quadrado não, professor. Eu quero x barra. Então vamos extrair a raiz quadrada, ok? x barra, portanto, será a raiz quadrada, raiz quadrada de 25 vezes 10 elevado à sexta. Ótimo. E agora? Quanto é, gente, quanto é a raiz de 25? É 5, professor, tá? E quanto é a raiz quadrada de 10 elevado à sexta? É só dividir esse expoente 6 por 2. Então fica 10 elevado à terceira. Finalmente, sabemos que 10 elevado à terceira é igual a 1.000. E 5 vezes 1.000 é 5.000. Chegamos, portanto, que x barra é igual a 5.000 reais. Olha a média dos salários dos funcionários daquela empresa. 5.000 reais. E agora, professor, agora vamos voltar para a tela anterior. Nós havíamos, na primeira tela, havíamos concluído que o desvio padrão é 0,2 vezes x barra. Fizemos todo, percorremos todo esse caminho para descobrirmos quanto vale a média. E agora vamos dizer, ó, desvio padrão é igual a 0,2 vezes a média que nós acabamos de calcular, 5.000. E 0,2 vezes 5.000 é igual a 1.000 reais. Mas aqui está, portanto, o valor do desvio padrão que a questão está perguntando. Então, resposta da questão, letra A, letra A, resposta da questão. Minha nossa senhora, professor, essa questão aqui foi de estatística descritiva. Meus amigos, olha aqui para mim, por favor. O pessoal às vezes pensa que entre a estatística descritiva e a inferencial, só cai questão mais rebuscada ou mais pegajosa, digamos assim, de estatística inferencial. E não é verdade. Está aqui uma das provas. Já encontramos outras tantas. E essa banca é a Vunesp. Tem gente que diz assim, ah, a Vunesp é moleza, né? A Vunesp é tranquilo. Nem sempre, ok? Não estou querendo assustar vocês, não. Estou mostrando a realidade. No geral, de um modo geral, a gente pode sim até dizer que a Vunesp é uma banca de dificuldade intermediária. O que significa dizer que será uma prova relativamente fácil se você tiver se preparado bastante, ok? Se preparado bastante. Mas, ainda assim, aqui e ali nós encontramos questões desse estilo que acabamos de resolver. Questão mais dificultosa. Questão que vai exigir de você desenvoltura, muito conhecimento, muita prática, treino com as questões, ok? Vamos dar uma revisada rápida aqui, ó. O enunciado disse que eram 160 elementos no conjunto, falou que era um conjunto populacional, não falou expressamente, mas disse todos os salários, né? Então, é uma população. Disse quanto era o CV, coeficiente de variação, e trouxe para nós esta informação crucial, o somatório do quadrado de Xi, tá? Ora, vamos lá. Se ele disse quanto era o CV, primeira informação que você tinha que ter conhecimento. Como é que eu calculo coeficiente de variação? Qual é o conceito do CV? Desvio padrão sobre média. Já que ele quer o cálculo do desvio padrão, isolamos o desvio padrão. É CV vezes a média. O CV, ele disse quanto era, 0,2. E chegamos a isso. Desvio padrão é 0,2 vezes a média. Ora, já que ele pediu o cálculo do desvio padrão, você tinha que colocar no papel a fórmula do desvio padrão populacional. Só, meus amigos, que a fórmula que você tem que conhecer é esta aqui, ó. A fórmula desenvolvida do desvio padrão. Se fosse a miudinha, não ia servir de nada. Não ia servir de nada. Por quê, professor? Porque o enunciado forneceu para nós quanto vale esta parcela. Somatório de XI ao quadrado. Somatório dos quadrados dos salários dos funcionários daquela empresa. Precisávamos aplicar esta fórmula, ok? Como o denominador era N, já que o conjunto é populacional, dava para você multiplicar o parêntese aqui de fora pelas duas parcelas do colchete. Chegaríamos a isso, ó. E aqui, vendo que este parêntese traz exatamente o conceito de média aritmética, troque todo este parêntese por X barra. Ficou X barra ao quadrado. Daí, nós substituímos o desvio padrão, que havíamos encontrado na tela anterior, 0,2X barra. Colocamos aqui na nossa equação, 0,2X barra. Elevamos todos os dois lados ao quadrado para que este sinal de raiz quadrada desaparecesse. Fizemos um pouquinho de álgebra. Joga o valor para cá, joga o valor para cá, para lá. E descobrimos, finalmente, descobrimos, finalmente, fazendo algumas contas. Realmente, aqui as contas não ficaram assim tão, tão complicadas, mas você tinha que fazê-las, tá ok? Para chegar aqui, que o quadrado da média foi 25 vezes 10 elevado à sexta. Se eu quero a média aritmética, eu tiro a raiz quadrada de 25 vezes 10 à sexta. Descobrimos quanto vale a média aritmética. E, uma vez sabendo quanto vale a média, voltamos lá para aquela relação inicial e calculamos, finalmente, o valor do desvio padrão. Uma questão difícil. Concordam comigo? Sim, na hora da prova o tempo é muito reduzido. Para fazer uma questão dessa, você tem que treinar bastante, muito, muito mesmo, ok? Para ganhar velocidade de raciocínio e velocidade de resolução. Eu não quero passar a próxima questão sem antes dizer a vocês que nós temos aqui no Olá, Amigos, um preparatório em questões VUNESP. Só questões VUNESP de matemática financeira, estatística descritiva, estatística inferencial e raciocínio lógico. Esse pacote está oferecido para você que vai enfrentar a VUNESP, seja nesse concurso de Campinas ou em qualquer outro. Então, até a prova de Campinas, até o dia 15, nós estamos oferecendo esse pacote com 50% de desconto. 50% de desconto. Vai sair sabe quanto, gente? 25 horas de resolução de questões. 25 horas comigo só resolvendo questões de exatas VUNESP, questões recentes, questões boas e interessantes, ok? Vai sair por R$64,90. Um valor que você ainda pode dividir em 5 vezes sem juros. Sai menos de R$13,00 por mês. Em 5 vezes sem juros. Até o dia 15, até o dia da prova de Campinas, 25 horas de estudo para você revisar todas as disciplinas exatas que você vai enfrentar com 18 questões na prova. Eu diria a você que vale muito a pena, ok? Vale muito a pena. Pense com carinho, mas não fique só pensando e nem se demore na sua decisão, porque não há tempo a perder, ok? Vamos para frente. Questão número 2 da nossa lista. Questão número 2 da nossa lista. Vamos lá, vamos lá. Essa questão número 1, professor. Rapaz, olha aí. Questão número 2. Olha uma questão de conjuntos. Conjuntos é um dos assuntos do programa, ok? Ela diz assim, questão do ano passado. Uma enquete foi realizada com 427 pessoas. 427 pessoas que haviam lido pelo menos um dentre os livros J, K e L. Ou seja, o que essa primeira informação nos diz? Que entre essas 427 pessoas, não houve nenhuma delas que deixou de ler pelo menos uma daquelas obras, ok? Então, todas elas, todas essas pessoas leram pelo menos um daqueles livros. Já sabemos que são três livros. Então, olha aí, vamos trabalhar com três conjuntos. O livro J, o livro K e o livro L. Vamos chamar assim, livro J, livro K e livro L. A questão já diz que o total de pessoas é de 427. Então, vamos colocar todo mundo que está aqui, ó, dentro desse quadrado. E aqui fora, ó, vamos colocar de azul, 427 pessoas. Essas 427 pessoas, meus amigos, entendam que estão distribuídas aqui ao longo desses sete campos do desenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se nós somarmos estes sete campos, vai ter que dar igual a 427 pessoas. Não vai ter ninguém aqui não, professor? Aqui fora, ó, dentro do quadrado, mas fora dos conjuntos? Não, não vai ter ninguém aí. Por quê? Porque a questão falou que todas as 427 pessoas leram pelo menos um desses livros. Ah, perfeitamente. Continuando aqui a leitura da questão. Olha aí, ó. Olha que questãozinha. Para a hora da prova, você tem que estar muito bem treinado. Dentre as pessoas que leram apenas um desses livros... Ah, então essa próxima frase vai tratar das pessoas que leram apenas um dos livros. Apenas um dos livros, ok? Aí ele diz... Sabe-se que 116 leram o livro K ou o livro L. Leram o livro K ou o livro L. Onde é que está o campo das pessoas que leram apenas o livro K? Está bem aqui, professor. Está bem aqui, professor. Onde é que está o campo das pessoas que leram apenas o livro L? Está bem aqui, professor. Está bem aqui. Então, vejam. Com esta frase, a questão diz assim, ó. 116 pessoas leram apenas o livro K ou apenas o livro L. Então, vejam. Se eu chamar esse campo aqui de campo A, as pessoas que leram apenas o livro K. Se eu chamar este aqui de campo B, o das pessoas que leram apenas o livro L. O que esta frase me diz é que se eu somar A mais B, olha aí, ó. Leram o livro K ou... Esse ou é mais. Leram o livro L. Os campos A mais B somados vão ter que dar igual a 116. Olha aí, 116. Ah, professor. Olha aí, rapaz. Eu não tinha percebido. É exatamente, ó. Olha esse ou bem aqui, ó. Entre as pessoas que leram apenas um dos livros, 116 leram o livro K ou o livro L. Você tem que somar esses dois campos. E 55 pessoas leram o livro J. Estamos ainda falando das pessoas que leram apenas um livro. Então, 55 pessoas leram apenas o livro J. Vamos trazer estas 55 pessoas para o local certo. Aqui está. Esse é o campo das pessoas que leram apenas o livro J. Agora, continuando a leitura da questão. Dentre as pessoas que leram dois desses livros e apenas dois, agora vamos tratar das pessoas que leram apenas dois livros, ok? São esses campos aqui, ó. Este campo, este outro e este outro. Este campo aqui em cima, das pessoas que leram apenas os livros J e K. Esse aqui da direita, das pessoas que leram apenas os livros K e L. Esse aqui da esquerda, das pessoas que leram apenas os livros J e L. Aí ele diz assim, sabe-se que 124 leram os livros J e L ou os livros J e K? E aí, professor, olha aí de novo, não é? A mesma brincadeirinha aqui, ó. Que ele fez com apenas um livro. Então vamos lá, 124 pessoas leram os livros J e L. Onde é que está o campo J e L? Esse aqui, ó. J, interseção L. Se eu chamar esse campo bem aqui de C, tá? Ou os livros J e K. Onde é que está a interseção de J e K? Bem aqui, professor. Se eu chamar esse campo aqui, bem aqui, de D, Então nós teremos que C, a soma dos campos C mais D, vai ter que dar igual a 124. 124. Olha aí, ó. É isso mesmo, professor? Perfeitamente, ó. As pessoas que leram apenas dois livros, entre as pessoas que leram apenas dois livros, 124, leram J e L ou J e K, ok? J e L é o C, mais é o ou, J e K é o D. Aí ele continua dizendo assim, E 65 pessoas leram os livros K e L. Vejam que estamos ainda tratando do apenas dois livros. Então 65 pessoas leram apenas os livros K e L. Onde é que está o campo do apenas K e L? Bem aqui, professor. Então vamos colocar 65, ok? Percebam que dos sete campos ainda tem um que está sem identificação nenhuma. Nós podemos colocar aqui para ele a letrinha E. É esse da interseção central das pessoas que leram simultaneamente os três livros, tá joia? Agora vem a pergunta da questão. A diferença entre o número de pessoas que leram o livro J e o número de pessoas que não leram esse livro J vai ser igual a quanto? Ora, meus amigos, nós precisamos de início, precisamos descobrir quanto vale esse campo aqui da interseção central, ok? E aí você já sabe, eu expliquei agora há pouco, que se nós somarmos estes sete campos do desenho, 55, mais A, mais B, mais C, mais D, mais E, mais 65, este somatório tem que dar igual a 427, vamos fazer isso aqui na próxima tela, vamos fazer isso. Somando todos os campos do desenho nós teremos 55, 65, mais A, mais B, mais C, mais D, mais 65, mais E, tudo isso somado vai ser aquele total, 427 pessoas. Ocorre, meus amigos, que nós sabemos quanto vale a soma A, mais B, sabemos quanto vale a soma C, mais D. O A, mais B, vale 116, ó. O C, mais D, vale 124. Quando nós somarmos estes valores, ó, 55, mais 116, mais 124, mais 65, nós vamos ter exatamente 360. Então vai ficar assim, ó, 360 mais o campo E, é igual a 427, e com isso nós vamos descobrir quantas pessoas leram ao mesmo tempo os três livros. O 360 muda de lado e vai subtraindo. 427 menos 360, olha aí, o campo E ficou igual a 67 pessoas. 67 pessoas leram os três livros. Ah, então, ó, vamos colocar aqui, ó, 67 pessoas vêm aqui para o meio, vêm para esse campo aqui do meio, eu vou trocar onde havia o E, eu vou colocar, vou colocar 67, foi o valor que nós calculamos, não foi? Isso, agora, a questão quer saber de nós uma diferença entre dois valores. O primeiro valor, o número de pessoas que leram o livro J, o número de pessoas que leram o livro J. Vamos marcar aqui, ó, onde é que estão as pessoas que leram o livro J. Aqui, ó, o livro J é este conjunto, ó, formado pela soma de quatro campos. A soma de quatro campos. Ah, professor, agora dá para saber quantas foram as pessoas que leram o livro J. Eu vou ter que somar, eu vou ter que somar 55 mais 67 mais C mais D. Sendo que o C mais D, eu sei que vale 124. Ah, então essa soma aqui vai ficar assim, ó, 55 mais 124, que é o C mais D, mais 67, 67 que é da interseção central. Ou seja, os que leram o livro J, vamos somar aqui, 55 mais 124 mais 67, 246 pessoas leram, leram o livro J. Vamos deixar guardado. E que não leram o livro J, professor? Ó, não, vou colocar aqui o símbolo da negação do raciocínio lógico, né? Não leram o livro J. É só você pegar o total de pessoas, desses conjuntos todos, subtrair aqueles que leram, e você vai ter aqueles que não leram o livro J. Então, é uma subtração, 427, subtraído dos 246, ó, subtraído dos 246, e chegamos aqui a 181 pessoas. 181 são aqueles que, olha aí, ó, não leram o livro J. Não leram o livro J. Pois bem, o que a questão quer finalmente, professor? A questão quer saber essa diferença. Diferença entre as pessoas que leram o livro J e as pessoas que não leram o livro J. A última conta, então, dessa resolução vai ser esta subtração. Vamos fazê-la aqui no cantinho, ó, 246. Subtraído de 181, aqueles que leram o livro J, menos aqueles que não leram o livro J. E essa diferença vai ser exatamente igual a 65 pessoas. Portanto, 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 meus amigos, 65, resposta da questão, letra, letra B de bola, professor, letra B de bola, resposta da questão número 2. Nossa, professor, essa questão aqui, rapaz, eu já tinha feito muita questão de conjuntos, viu, professor? Mas essa aqui pegou um pouquinho pesado, não foi? Eu diria, sem sombra de dúvida, que essa está longe de ser a questão mais fácil de conjuntos que eu já resolvi, né, em aula. Há muitas outras que são bem mais simples. Essa tentou dificultar até a questão da nossa leitura. Tentou dificultar até a questão da leitura. Ele dizia assim, ó, entre as pessoas que leram apenas um livro, aí ele colocava, né, os que leram o livro J, os que leram o livro K. Ele poderia ter colocado a palavra, repetido a palavra apenas várias vezes. As pessoas que leram apenas o livro J são tantas, as pessoas que leram apenas o livro K são tantas, mas ele colocou a palavra apenas só no início. Você tinha que estar muito atento para entender que aquela sequência da leitura se referia às pessoas que leram apenas um livro e depois às pessoas que se referiam às pessoas que leram apenas dois livros. Ou seja, a própria leitura da questão não foi algo simples de se fazer. Não foi, ok? Vunesp. É, Vunesp é moleza? Será que é sempre assim? Nem sempre. Agora a prova tem um equilíbrio. Aqui e ali uma questão mais rebuscada, mas também aqui e ali questões mais simples para você resolver de maneira mais célere, mais rápida, desde que você tenha se preparado adequadamente. Não existe prova fácil para quem não estudou o bastante, ok, gente? Vamos para frente. Questão número 3 da nossa lista. Questão número 3 diz assim, ó. Ó. Uma loja, uma loja cobra 5% ao mês. Ah, professor, matemática financeira, perfeitamente. 5% ao mês de juros nas vendas a prazo. Um eletrodoméstico é vendido em 3 prestações, vamos lá, ó. 3 prestações de R$ 420,00. Sendo que, sendo a primeira parcela, paga no ato da compra. Paga no ato da compra. Ou seja, desenho dessa questão é bem simples, ó. Está aqui a linha do tempo. Aqui é a data zero. Na data zero já houve um primeiro pagamento. Vou colocar a setinha para baixo porque o dinheiro está saindo do seu bolso. Você está comprando aquele eletrodoméstico, ok? Saiu aqui R$ 420,00 do seu bolso. Se você quiser colocar a seta para cima, nós não vamos brigar por causa disso, ok, gente? Daqui a um mês, ó, outro desembolso de R$ 420,00. E, finalmente, uma terceira parcela, né? Uma terceira parcela, está aqui, ó. Ele falou 3 prestações. Uma terceira parcela de R$ 420,00 também, né? Vejam que toda esta operação, toda esta operação está sujeita a uma taxa de juros de 5% ao mês. E a questão fala assim, ó. Isso, isso significa que o seu preço à vista vai ser de aproximadamente quanto? Ora, estamos falando, veja bem, estamos falando a respeito de uma operação realizada no comércio. É uma loja, está vendo aqui, ó? É uma loja. Olha aqui para mim, por favor. Às vezes, as pessoas, os alunos ficam em dúvida quando a questão, é a questão de juros ou de desconto, não fala a respeito do regime. Nem fala a palavra simples e nem fala a palavra composto. Qual é o entendimento, professor? O entendimento geral é que se aquela operação de juros ou de desconto está ocorrendo dentro do mercado financeiro, é um banco, é uma instituição financeira, ou é um comércio, é uma loja, nós estamos trabalhando dentro da realidade. E a realidade, meus amigos, trabalha com regime composto. Então, fica implícito, fica subentendido que essa operação ocorre sujeita a uma taxa de 5% ao mês de juros compostos, ok? Ah, muito bem, voltemos, vamos lá. 5% ao mês juros compostos. Professor, se eu estou trabalhando com juros compostos, como é que eu faço? Ele quer saber o valor à vista. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é trazer todas as parcelas do desenho bem aqui para a data 0, porque na data 0 é que nós temos o valor à vista daquele bem. Ótimo, então, olha lá, ó, nosso trabalho vai ser pegar esta parcela 420, levá-la para a data 0. Depois, pegar esta outra parcela 420, levá-la também para a data 0. Professor, como é que eu faço no regime composto para levar uma parcela sozinha para uma data anterior? Ora, basta dividir esta parcela pelo parêntese famoso da matemática financeira, parêntese famoso do regime composto. Parêntese famoso do regime composto é 1 mais i elevado a n. 1 mais i elevado a n. 1 mais... Quanto é a taxa? 5%. 0,05 elevado... Estamos recuando esta primeira parcela para a data 0. Estamos recuando esta parcela que está na data 1 mês para a data 0. Está recuando quantos períodos? 1 período de recuo. Então, expoente é igual a 1. Ou seja, este cálculo será 420 dividido por 1,05. 420 dividido por 1,05. Vamos fazer as continhas juntinhas aqui, ó. 420 dividido por 1,05. Toda vez que você for fazer uma divisão que envolve decimal, você tem que eliminar as vírgulas. Como é que eu faço para eliminar as vírgulas? Esta vírgula aqui de baixo, ó. Primeiro passo, você iguala. Iguala o número de casas decimais. Aqui embaixo temos duas casas decimais. Aqui em cima nenhuma. Então, ó. É como se houvesse aqui, ó. Eu passo uma vírgula e acrescenta dois zeros. Igualamos o número de casas decimais, ó. São duas casas decimais lá em cima e duas embaixo. Quando o número de casas decimais já está igualado, você pode simplesmente agora apagar as duas vírgulas. Vamos lá? Não está dando certo. Ai, professor. Está passando, é... Eu quero passar a borracha. Estou passando, é... É o marcador de texto, ó. Que beleza, ó. Apaga as duas vírgulas. Pronto, aqui está. Agora é uma divisão que não envolve vírgula. 42 mil dividido por 105. 42 mil dividido por 105, ó. Aqui nós temos três algarismos pegos, três primeiros. Dá para dividir 420 por 105? Dá. Vamos testar um 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Não houve resto. Esses dois zeros que estão aqui, ó. Vem para cá. O resultado desta conta é igual a 400 reais. Ou seja, ó. Quando levamos a primeira... Esta segunda parcela 420 para a data zero, ela se transformou em 400 reais. E agora? Agora vamos levar a última parcela 420 para a data zero. Estou recuando uma parcela sozinha no regime composto. Como é que se faz isso? Divide-se o valor da parcela pelo parênteses famoso. 1 mais i elevado a n. A taxa é 5% e são dois períodos de recuo. Repare bem que a taxa já é uma taxa mensal e os prazos envolvidos na questão também são prazos mensais. Não tivemos trabalho de ter que adaptar para colocar taxa e tempo na mesma unidade. Aqui ficamos 420 dividido por 1,5 mais 5, 10. 5 vezes 5, 25. Ah, professor, tem esse truque, é? Tem, gente, tem esse truque. O truque para você calcular bem ligeirinho. Quanto vale o parêntese famoso? É? Quando o expoente for 2. Ah, quando o expoente for 2. O resultado é sempre 1 vírgula e aí vem 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4. Os dois primeiros tracinhos são para a soma. Pega aqui a taxa, não é 5%? Quanto é 5 mais 5? 10. Os dois últimos tracinhos são para a multiplicação, o produto. Quanto é 5 vezes 5? 25. Ah, então olha aí como foi rápido. Vejam que a questão quer um resultado aproximado. Ela quer um resultado aproximado. Vamos ver se as opções de resposta estão muito próximas umas das outras. 1.260. 1.140. Está distante. 840. Tudo muito longe um do outro. 1.184. Ah, ou seja, 1.200. Você não vai ter que ter aquele rigor extremo aqui nas suas contas, porque as alternativas de resposta estão bem distanciadas umas das outras. Então é lógico que aqui, se eu tenho no denominador 1,1025, depois desse 1 vem o 0, dá para você aproximar este resultado da divisão 420 dividido por 1,1. Claro que dá, ok? 420 dividido por 1,1. Você só não poderia fazer isso se as respostas estivessem todas emendadas. Aqui embaixo eu tenho uma casa decimal. Aqui em cima nenhuma. Passa uma vírgula, acrescenta um 0. Igualamos o número de casas decimais. E agora? Agora você pode apagar as duas vírgulas. Você pode apagar as duas vírgulas. Ficamos assim. 4.200 dividido por 11. 4.200 dividido por 11. Olha aí, ó. Se colocasse um 4, ficaria 44. Passa do 42, é um 3. 3 vezes 11, 33. Para 42, são 9. Escorregou um 0. Cabe um 8. 8 vezes 11, 88. Para 90, são 2. Escorregou um 0. Se aqui fosse 22, caberia um 2. É quase 22. Vamos aproximar aqui para um 2, tá certo? Chegamos a 382, aproximadamente. Deu aproximadamente igual a 382. Então, quando você trouxe essas duas parcelas que estavam lá adiante para a data zero, essa daqui do meio virou 400 reais. E essa lá da ponta virou 382 reais. Se eu quiser saber quanto seria o valor à vista, basta passar uma régua e somar. 0 com mais 0 com mais 2, 2. 2 com mais 8, 10. Vai 1. 4 vezes 3, 12. Chegamos a 1.202, sabendo que esse é um valor aproximado. Qual é o valor que está bem pertinho do 1.202, gente? Qual é? Vamos marcar então aqui, letra E, 1.200, resposta da questão. Opa, professor, que beleza, hein, rapaz? E essa dica aqui, professor, gostei, rapaz? Vamos dar só uma treinadinha nessa dica. Só uma treinadinha para quem está vendo a primeira vez. Se a taxa, por exemplo, é 3%, 1 mais 3% elevado ao quadrado. Essa dica só vale quando o expoente do parênteses famoso for 2. Aí é 1 vírgula. 2 tracinhos para soma. Quanto é 3 mais 3? 6. 0,6. 2 tracinhos para o produto. Quanto é 3 vezes 3? 9. 0,9. Ah, muito bem. Se fosse aqui, 1 mais 4% elevado a 2? 1 vírgula. 4 tracinhos. Os dois primeiros para soma. Quanto é 4 mais 4? 0,8. Os dois próximos para o produto. Quanto é 4 vezes 4? 16. Olha como é rápido. Se fosse 1 mais 7% elevado a 2, lembre-se. Essa dica só vale para expoente 2. 1 vírgula 4 tracinhos. Os dois primeiros para soma. Quanto é 7 mais 7? 14. Quanto é os dois últimos para o produto? Quanto é 7 vezes 7? 49. E assim você se adianta na hora da prova. Ganha tempo, porque é muito comum encontrar em prova cálculos em que o expoente do parênteses famoso é igual a 2. Ok, gente? Então essa aqui foi a questão número 3 da nossa lista. Questão de número 4. Vamos lá. Opa, dá só uma olhadinha aqui. Quero chamar a atenção de vocês de novo. Se você vai fazer a prova de Campinas ISS, fiscal do ISS de Campinas, no dia 15 desse mês, você tem 12 dias ainda. Dá tempo você fazer uma bela revisão só em questões. só em questões VUNESP. 25 horas de resolução de questões VUNESP comigo. Questões de matemática financeira. Estamos falando de dezenas de questões. De matemática financeira, de estatística descritiva, estatística inferencial e raciocínio lógico, para você chegar com confiança, treinou ali na véspera da prova, vai chegar se lembrando com tudo fresquinho na cabeça, são 18 pontos na sua prova. E este pacotinho de exatas para o ISS de Campinas está com 50% de desconto. Aproveitem. 25 horas de aula com resolução de dezenas de questões por apenas R$64,90. Tá joia, gente? Sai muito baratinho, muito baratinho. Ainda divide em 5 parcelas, 5 parcelas sem juros. Ficam parcelas, sabe de quanto? Até anotei R$12,98. Não dá nem R$13. É aproveitar a oportunidade. Essa matéria, as exatas nesse concurso de Campinas, serão matérias decisivas para você conseguir a sua vaga. Para frente, vamos lá. Questão 4 da nossa lista. A distribuição de salários de uma empresa com 30. funcionários é dada na tabela seguinte. Ah, nós temos aqui uma questão de estatística, ok? Em que o conjunto é apresentado na forma de uma tabela. Vejam que os salários estão apresentados de maneira individualizada. Não estão agrupados em classes. Não temos aqui uma distribuição de frequências com classes, ok? Temos dados tabulados. A gente costuma chamar apenas de dados tabulados, ok? Vejam que as alternativas de resposta... A questão diz assim, ó. De acordo com a tabela, assinale a afirmação verdadeira. As duas primeiras alternativas falam a respeito da questão da simetria desse conjunto. A letra A diz que é uma distribuição simétrica. A letra B diz que é uma distribuição de assimetria positiva. Então, por primeiro, vamos trabalhar a questão da assimetria, ok? É difícil, professor? Não, é uma questão fácil. Eu reproduzi aqui novamente a tabela. Nós temos aqui os elementos Xi, que são os salários, em número de salários mínimos. E aqui, a frequência com que esses salários apareceram, ok? Então, o que é que eu faço? Não dá para fazer um histograma, porque a gente só faz histograma quando está diante de uma distribuição de frequências e a variável está distribuída em classes, né? Mas não é o caso. Então, a gente faz o que a gente chama de um diagrama de haste. É muito fácil. Aqui, nessa linha horizontal, você põe os valores de Xi, ok? Os valores de Xi. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 1,8. Andou um pouquinho, aqui eu tenho 2,5. Andou um pouquinho, aqui eu tenho 3. Andou mais um pouquinho, eu tenho aqui 5. Se deslocou mais um pouquinho, eu tenho 8. E aqui, mais para frente, eu tenho 15. Não precisa ser um negócio milimétrico, não, ok, gente? Não precisa se preocupar de fazer assim um negócio perfeito, com as dimensões ali exatas. Não. É algo aproximado. Porque basta fazer algo aproximado, que você já vai ter noção, vai ter uma dimensão perfeita de qual é a situação de assimetria. Para o primeiro Xi, 1,8, a frequência é 10. Então, você vai fazer, ó, uma haste. Digamos que esta haste tem altura 10, ok? Esta haste tem altura 10. Para o segundo Xi, 2,5, a frequência é de 8 funcionários. Então, a altura da segunda haste é 8. Se essa aqui valia 10, ó, essa aqui vale 8. Vamos dizer que é aproximadamente assim, ó, tá? Ah, professor, mas será que não precisa uma precisão milimétrica, não, ok, gente? É só para ter uma ideia. Para o Xi igual a 3, a frequência é de 5. Então, se essa segunda é 8, essa terceira é menor do que 8, ó, mais ou menos aqui, 5. Depois vem 4, olha aí, ó, 4, um pouquinho menor do que 8, do que 5. 2, a metade do 4. 1, a metade do 2. Então, este ficou sendo o nosso diagrama de haste, ok? Se você, se você agora tentar criar, dentro desse desenho, uma curva de frequência, seguindo mais ou menos aqui o que está acontecendo com essas frequências, você vai ter algo aproximadamente assim, ó. Olha o que está acontecendo. Ah, professor, rapaz, eu já enxerguei tudo, já enxerguei tudo. Olha essa curva de frequência. Tem um lado que tende mais para a vertical, outro lado que tende mais para a horizontal. Se eu puser uma setinha no lado que tende mais para a horizontal, esta seta ficou apontando para a direita. e neste caso diremos que se trata de um conjunto que tem assimetria à direita. Um conjunto que tem assimetria à direita ou ainda um conjunto com assimetria positiva, maior do que zero, portanto positiva, ou um conjunto... Errei aqui no português, né? O professor acerta na matemática, mas errando. À direita. Assimetria à direita ou de assimetria positiva ou uma curva positivamente assimétrica. Eita, professor, já dá para marcar a resposta. Olha aí, ó. Letra B de bola. A distribuição tem assimetria positiva. Ah, gostei mais desse ponto, professor. Foi um ponto mais tranquilo de ser conquistado. Muito bem. Vamos para frente. Questão número 5. Tá? Para não dizer que nem todas as questões são difíceis, né? Aqui e ali, a VUNESP. Dá um presentinho assim para vocês, né? Um presentinho para nós. João fez uma aplicação financeira no valor de R$ 2.000,00. Ou seja, o João aplicou um capital de R$ 2.000,00. Aí a questão diz, com uma taxa prefixada de 10% ao ano. Uma taxa de 10% ao ano. Olha aí, ó. Por um período de 4 anos. Tempo da operação? 4 anos. A questão está dizendo, literalmente. Olha que beleza, ó. A taxa e o tempo já estão na mesma unidade. Sabendo-se que a forma para remunerar o capital investido são juros compostos. Então, essa taxa aqui de 10% ao ano é uma taxa de juros compostos. A questão está dizendo. Aí ele pergunta, qual será o valor no final da aplicação? O valor no final é aquele que nós chamamos de montante. Ah, e se é um montante para ser calculado no regime de juros compostos, aplica-se a equação fundamental dos juros compostos. Montante é igual a capital, que multiplica pelo parênteses famoso, 1 mais i elevado a n. A exigência dessa fórmula é que taxa e tempo estejam na mesma unidade. E já estão. Daí nós teremos que o montante vai ser igual a capital. ou até o capital, né? Vou colocar logo ali. O capital foi 2 mil. O capital que multiplica 1 mais. A taxa aí é 10%. Em termos unitários, 0,10 ou 0,1 elevado a 4. Então aqui nós temos, olha aí gente, nós temos 1,1 elevado a 4. 1,1 elevado a 4 é a mesma coisa que pegar 1,1 elevado a 2 e elevar a 2 novamente. Concordam? Perfeito. Se você sabe que 11 ao quadrado é 121, você vai lembrar que 1,1 ao quadrado é 1,21. Daí nós vamos ter que fazer essa conta. 1,21 elevado ao quadrado. Dá para fazer, professor? Sem sombra de dúvidas. 1,21 vezes 1,21. Vamos lá. Ficou assim, olha. 1,21,242. Eu sou rápido, né? Você tem que ser rápido também, olha. 1,2 mais 2, 4. Aqui, 6. Aqui, 4. Aqui, 1. 1,2,3,4. Casas decimais. A vírgula recua. 1,2,3,4. Quatro posições. Chegamos a 1,4641. Já podemos fazer a nossa última conta. Então, ficou assim. Montante é igual a 2.000, que multiplica 1,4641. O que você vai fazer? Você vai multiplicar 1,4641 vezes 2 e depois você vai deslocar a vírgula 1,2,3 posições para a direita. Tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. Ó, deslocando a vírgula. 2.928,20 reais. Resposta da questão. Letra? Letra D de dado, professor. 2.928,20 reais. Aquela questãozinha que a banca diz, pelo amor de Deus, ganha este ponto, está certo? Não tem como você perder um ponto desse. Por quê? Porque é uma questão de aplicação direta da fórmula. O enunciado não dificultou para nós, nem na leitura da questão e nem nos dados fornecidos. Porque ele já trouxe para nós taxa e tempo compatíveis na mesma unidade. O que nós tivemos que fazer foram algumas contas. Nada é de outro planeta. E vamos lá, a questão saideira da nossa noite, questão número 6. Mais uma questão de conjuntos para a gente treinar, ok? Essa questão diz assim. Considere o diagrama de conjuntos e admita que tenham elementos em todas as seções e interseções. Bem que ele podia ter trocado esse tenham por existem, né? Admita que existem elementos em todas as seções e interseções. Então veja, são quatro conjuntos, está vendo? Quatro. Conjunto A, bem aqui, ó. Conjunto B, é esse grandão. O B envolve todo o conjunto C. O B envolve todo o conjunto D. Há uma área em comum entre os conjuntos C e D. Há uma área em comum entre os conjuntos A e C. Há um pedacinho do conjunto A. Que está fora do conjunto B. É uma questão, meus amigos, de visualização, ok? Aí ele diz. A partir das informações do diagrama, é correto afirmar que... Letra A. Não há... Não há elemento do conjunto A. Que não seja... Que não seja do conjunto D. Olha, gente, ó. O conjunto A está bem aqui, ó. O conjunto A está bem aqui. O conjunto D está bem aqui. Houve uma palavrinha que acabou tornando falsa essa letra A. Se não houvesse esse não bem aqui, a frase seria assim. Não há elemento do conjunto A que seja elemento do conjunto D. Estaria certo? Estaria perfeito. Mas quando ele diz. Não há elemento do conjunto A que não seja elemento do conjunto D. O que ele está querendo dizer em outras palavras, é que todos os elementos do conjunto A são elementos do conjunto D. E isso, obviamente, está falso, ok? Isso está incorreto. Só visualmente a gente já chegou aqui à conclusão de que a letra A está incorreta, portanto descartada. A letra A está descartada. A letra B diz assim. Todos, olha essa palavra, todos os elementos do conjunto C que não são elementos do conjunto A. Ah, professor, vamos lá, ó. Elementos do conjunto C que não são elementos do conjunto A são todos esses aqui, ó. Não pode tocar no conjunto A. Não pode. Perfeitamente. É isso mesmo, professor. Olha aí, já enxerguei. Elementos do conjunto C que não são elementos do conjunto A. Ele está falando que todos eles, todos, são elementos do conjunto D. Todos esses elementos que estão marcadinhos aí de amarelo são elementos do conjunto D. É verdade isso? Não, professor, não é verdade, porque nós temos aqui, ó, nós temos aqui uma série de elementos que são do conjunto C, não são do conjunto A, mas também não são do conjunto D. Então a letra B de bola já está sumariamente descartada, ok? A letra B de bola já está sumariamente descartada. Professor, é só ter calma, porque esse ponto aqui dá para ganhar tranquilamente na prova, não é? É só prestar atenção com calma. A letra C diz assim, ó. Não existe elemento do conjunto A que seja elemento de outros dois conjuntos. Vamos ver. Aí você olhou aqui para os elementos do conjunto A, olhou para o conjunto A. Será que existem neste conjunto alguns elementos que pertençam, além do conjunto A, a outros dois conjuntos? Vamos olhar para esse pedacinho aqui, ó. Os elementos que estão neste pedacinho que eu estou aqui marcando com as bolinhas vermelhas são elementos do conjunto A. Mas, além de serem elementos do conjunto A, eles também pertencem a esse conjunto C e também pertencem ao conjunto maior, que é o conjunto B. Então, a verdade é que, sim, existem elementos do conjunto A que, além de pertencerem ao conjunto A, pertencem também a dois outros conjuntos. Como ele disse que não existem esses elementos, a letra C está descartada. A letra C está descartada. Professor, rapaz, é só ter calma, respirar fundo na hora da prova, né? Respira fundo. Vou pular a letra D de dado. Vamos dar uma olhadinha na letra E. A letra E diz assim, Os elementos do conjunto D de dado, os elementos do conjunto D de dado, que não são elementos do conjunto C. Ah, então vamos procurar onde estão os elementos do conjunto D de dado, que não são elementos do conjunto C. Pode olhar que estamos falando desse pedacinho aqui, ó. Estamos falando exatamente desse pedacinho aqui, ó, desses elementos bem aqui. Pertencem ao conjunto D de dado e não são elementos do conjunto C. Ótimo. O que ele diz? A questão diz, Esses aí são elementos do conjunto A. Opa, já está errado. Olha onde é que está o conjunto A, ó. Totalmente separado, totalmente separado do conjunto D. Portanto, a letra E está descartada. Ah, professor, então, se eu tenho certeza que quatro alternativas estão erradas, Eu já vou até logo marcando aqui a letra D de dado como sendo a resposta da questão. E essa letra D de dado diz assim, Os elementos do conjunto B, que não são elementos do conjunto A, vamos procurar os elementos do conjunto B, que não são elementos do conjunto A, ok? Olha lá, os elementos do conjunto B, o conjunto B é esse grandão, tá? É este grandão, que não são elementos do conjunto A. Nós temos que excluir esse pedaço, ó, porque esse pedaço tem elementos do conjunto A. Todo o restante, ó, são elementos do conjunto B, que não são elementos do conjunto A. Então, estamos falando de toda essa área aqui, ó. Estamos falando de toda esta área. Vamos ver se eu consigo aqui marcar tudo. Estamos falando dessa área inteira, ó. Todo esse pessoal aqui, ó. Elementos do conjunto B, os elementos do conjunto B que não são elementos do conjunto A. Então, tudo isso que está marcado aí, ó, vai ser elemento do conjunto C ou do conjunto D. Olha aí, conjunto C do conjunto D está correto, ok? Portanto, letra D de dado, conforme já sabíamos, resposta da questão número 6. Opa! Estamos de volta. Gente, se vocês estão conhecendo hoje, né, o meu trabalho, se estão me conhecendo hoje, professor Sérgio Carvalho, eu não estou caindo aqui de paraquedas, já faz mais de 20 anos que leciono exclusivamente para concurso e as disciplinas exatas todas, ok? Se você sentiu dificuldade com alguma dessas questões, o meu convite é que você trabalhe aqui junto com a gente, estude comigo nos cursos regulares do Olá, Amigos. Cursos regulares, nós temos aqui, cursos completos, meus ministrados por mim, beirando 140 horas de aula, são 138 horas de aula para ser mais preciso, por enquanto, em cursos regulares de matemática básica e do ensino médio, matemática financeira, estatística descritiva, estatística inferencial e raciocínio lógico propriamente dito, ok? Então você tem aqui no Olá, Amigos, uma oportunidade de se aprofundar nas disciplinas exatas, ganhar muita segurança e confiança para enfrentar os seus próximos concursos. Vou, mais uma vez, ressaltar, você que vai fazer a prova do ISS Campinas no dia 15, aproveita essa promoção, 50% de desconto para, até o dia da prova, você fazer uma revisão relâmpago com resolução de questões, 25 horas comigo resolvendo questões das disciplinas exatas que vão cair na sua prova, ok? Aproveita aí a oportunidade, porque são muitas questões nessa prova do ISS de Campinas. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, espero que tenham gostado da aula, tenham relembrado conceitos importantes, tá joia? E que a luta continua, eu quero que vocês continuem firme aí nos estudos, daqui a uma semana, na terça-feira da próxima semana, se Deus permitir, aqui estaremos novamente trabalhando mais questões da Banca Vunesp, voltadas para vocês, que vão fazer os próximos concursos da Vunesp, inclusive, e de forma especial, o ISS de Campinas. Um forte abraço a todos, boa noite, e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto